Diferente do grafite, as pichações acabam destruindo a imagem da nossa cidade, que é conhecida por tantas belezas. Os edifícios localizados nas proximidades, aqui do nosso Largo da Alfândega, são os principais alvos. Que pena, né? A prática é considerada crime e pode levar à detenção de três meses a um ano. Três meses a um ano que eu nunca vi ninguém ficar preso. Ai, ai, ai. Luiz Salviato. Preste atenção nesta cena e tente encontrar um erro nela. Então, conseguiu achar? Olha o erro aí. Isso aqui é arte. Isto é cultura. Mas isso, isso é picho. Se você não conseguiu perceber o erro, saiba que você não está sozinho. É que as pichações se tornaram algo tão comum no nosso cotidiano, que a gente nem percebe mais. Viraram praticamente parte da paisagem urbana. E se já é feio no muro de uma casa, imagine num prédio histórico de mais de 100 anos. A Casa da Alfândega foi inaugurada em 1876. Construção em estilo neoclássico, imponente até hoje. Mas o que chama a atenção não são as marcas do tempo. E sim, as marcas do vandalismo. Em vez de pichar, faz um desenho lindo, que chama a atenção. Não isso aqui, isso aqui. A pessoa de ver isso aqui fica triste. Tem turista que vem pra cá e Florianópolis fica feio pra eles, né? Não só pra eles, como pra nós mesmo. Eu fico triste porque isso não é uma coisa bonita numa cidade. Principalmente Florianópolis é uma cidade tão bonita, tão rica de tantas praias, tanta beleza. Tanto encanto, tanta magia, né? Até a semana passada, o prédio, onde hoje funciona a galeria do artesanato, estava fechado pra obras internas. Reabriu, novinho, pronto pra receber os visitantes. Bonito! Mas só do lado de dentro. A fachada continua pichada. A Casa da Alfândega é um dos cinco prédios em Florianópolis, tumbados como patrimônio histórico e artístico pelo IFAN. O centro histórico à noite é muito abandonado. A gente tem vigilância noturna todos os dias e mesmo assim a gente não consegue pegar todos os vândalos ou pegar poucos vândalos, eu diria, que vêm aqui pichar o prédio. Outros prédios do centro histórico, alguns tumbados pelo município, também são alvo dos pichadores. Aliás, a ação desses vândalos se tornou coisa tão comum no Largo da Alfândega que o que chama a nossa atenção é um monumento que não foi pichado. O coloridíssimo coreto virou uma espécie de atração turística. A obra de quatro talentosos grafiteiros foi uma resposta da prefeitura. Uma reação aos atos do vandalismo. Nós temos através da Lei de Incentivo à Cultura, que é um projeto em que os grafiteiros apresentam um projeto para uma comissão externa da prefeitura que avalia a importância cultural para a cidade. São aprovados recursos para que eles possam fazer suas artes e têm atingido vários prédios públicos de Florianópolis e também obras de arte, como o viaduto 282, a passarela Negro Querido, o muro da passarela Negro Querido. São obras que estão embelezando a cidade. Ah, vale lembrar sempre que pichação é crime. A pena pode ir de três meses a um ano de prisão e multa. Se o alvo for um monumento ou um prédio tombado, como a casa da alfândega, a pena fica ainda mais dura. Seis meses a um ano de prisão e multa. Você pode denunciar ligando para o número 190. Nem precisa se identificar. A denúncia pode ser anônima. Ah, e o pichador ainda vai ter que reparar o dano, viu? Ou seja, vai ter que trocar o spray pela esponja, a tinta pelo sabão. Quanto mais esforço, mais gasto, mais demora. E o prédio fica descaracterizado dessa forma. Então, acho que expressões de grafite devem ser exercidas em outros espaços, não nos bens tombados.